Eu sei Eu sei Que tudo está mudando, amor Não é uma questão do sol Eu não sabia Como te ver Você vê Essa música derrotar ao mar Uma causa lenta e trabalhosa Que vira vento ao caminhar E você entende Que a dor Não vai mais embora assim Fica um pouco no coração Pra ver Tudo vai brilhar Tudo vai brilhar Tudo vai brilhar, amor Tudo vai brilhar Tudo vai brilhar Amor Tudo vai brilhar, amor Meu coração Seu sangue é um refúgio Que vida toda De tão som Você sabe que eu Tremo em cada suspiro Seus olhos me perseguem longe Eu escolho estar em você E você entende Que a dor Não vai mais embora assim Fica um pouco no coração Pra ver Tudo vai brilhar Tudo vai brilhar Tudo vai brilhar, amor Tudo vai brilhar Tudo vai brilhar Tudo vai brilhar, amor Tudo vai brilhar, amor Amor Amor